Tá aí, beleza? Pura galera que acompanha o canal, Juliano Tavares por aqui para mais um vídeo do quadro Juliano Responde. Atenção você que ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo. Estamos por aqui mais uma vez para trazer respostas para os inscritos. E é claro, aqui a gente responde todo mundo. Trazendo aqui, olha só, é o que eu falo, gente, arrumei tanta treta com Eros, desde quando meu 07.2 deu defeito, arrumei tanta treta com o usuário de Eros, olha só isso aqui, Marcelo Takzawa. Meu amigo, Eros 7.2 é máquina, Eros 7.2 não toca com uma bateria e uma fonte velha. Ele falando da minha fonte usina, olha só. Lembrando que eu usava aqui, Eros 7.2, olha, eu acho que engraçado é isso aqui, Eros Hammer 7.2K, duas baterias e uma fonte de 200 amperes. E aí, olha só o que o fã da Eros vem falar aqui, que alto-falante Eros Hammer 7.2K é máquina, né, e que não toca com uma bateria e uma fonte usina velha, em modo de 8.000. Pô, como assim, né? E ele falou aqui que alto-falante Eros é coisa de rico. É, velho, então não é para mim, não. Então, você que, atenção, você que está pensando em montar o teu som, não monte com Eros porque é alto-falante de rico, você tem que colocar 200 baterias em 2.7.2. Eu vou fazer só uma pergunta, Marcelo Taquzal, eu vi aqui que você é um cara que tem muita experiência aqui, você é um cara muito inteligente, né, pelo português aqui também, pela pontuação, você é um cara muito inteligente. Eu vou te fazer uma pergunta e você pode deixar aqui nos comentários aqui. Ó, a pergunta que eu te faço é a seguinte, tá bom, dois Eros Hammer 7.2 não toca com uma bateria e uma fonte velha, né, se bem que o que eu usava era duas baterias, eu já disse, duas baterias e uma fonte de 220. Eu só te faço a pergunta, por que os meus 4 7 Drive 3K7 tocam, então? Por que que 4 7 Drive 3K7 toca com uma fonte velha e com duas baterias de 150 e 2.7.2 não toca? Se você quer defender a marca, fique à vontade, eu vou fixar o teu comentário aqui neste vídeo. Beleza? É o desafio que eu lancei para você, porque você é um cara muito inteligente e eu gosto de opinião de pessoas inteligentes assim como você. Esse é o quadro, o Juliano Responde. Quero agradecer também aqui o Rodrigo Oliveira, que participou falando que o 7.2 é duro para amortecer com a mão. Ô, Rodrigo, obrigado pela sua participação, tá bom? Realmente o 7.2 é um alto fonte de cone seco, né, bem pesado, bem duro. É um alto fonte que tem muita qualidade, porém, os meus 7.2 deu defeito e aí, assim como este comentário que eu trouxe aqui hoje, eu recebi várias outras pessoas me criticando, mas eu estou aqui para responder todos vocês e também para questionar. Do mesmo jeito que vocês podem perguntar, eu também posso. Galera, esse é o Juliano Responde de hoje, bem curtinho aqui, só lendo aí o comentário do Marcelão Taquizal aí, o cara do 7.2, o cara que ele ama a Eros e falou que alto-falante Eros é alto-falante de rico. Então, você que não é rico, quer montar o teu som, sai fora. Se você é rico, meu amigo, tem dinheiro para colocar bateria, tem dinheiro para colocar, você tem que colocar, é só bateria, não precisa nem pôr na caixa o alto-falante, não, é só bateria. Galera, brincadeiras à parte, obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês, falou, valeu e tamo junto, até a próxima. Tchau, 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 tchau.